Vindos todas e todos ao lançamento da coletânea Ensino de Literatura no Contexto Contemporâneo. Eu cumprimento a todos os colegas que estão aqui na sala virtual e todos que acompanham pelo YouTube. E para a abertura musical, nós convidamos a Márcia Eduarda, que é acadêmica do curso de Psicologia do NITEPAC, que vai realizar um tributo à pessoa negra. Vamos ouvir a Márcia. Boa noite a todos. Conseguem me ouvir? Eu vou interpretar uma música chamada Mulher do Fim do Mundo, da Elza Soares. E, assim, primeiramente gostaria de agradecer pela oportunidade que me deram. E estou muito feliz em prestigiar esse lançamento incrível e com pessoas tão maravilhosas. E aí E aí E aí E aí E aí Meu choro não é nada além de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como vendaval Me jogo na avenida que eu não sei qual é Piratas super-homem cantam o calor Um peixe amarelo beija minha mão Na chuva de confetes deixo pelo chão Deixo a minha dor Na avenida eu deixei lá A pele preta e a minha voz Na avenida deixei lá A minha fala, a minha opinião A minha casa, a minha solidão Joguei do alto do terceiro andar Livrei a cara e me livrei do resto Dessa vida na avenida Dura até o fim Mulher do fim Do mundo eu sou E vou até o fim Cantar Meu choro não é nada além de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como vendaval Me jogo na avenida que eu não sei qual é O peixe amarelo beija minha mão Piratas super-homem Piratas super-homem cantam o calor E vou até o fim O peixe amarelo beija meu choro 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 Como dizia no início O peixe amarelo beija meu choro O peixe amarelo beija meu choro O peixe amarelo beija meu choro Pegos de surpresa A todo o planeta Terra Trazer a inspiração E o coração Para escrever Quando o contexto Que cada um de nós vivia Nos tirava A inspiração E cerceava A nossa motivação E cada um se desafiou A superar Através da escrita Da literatura Do conhecimento E da inspiração Superar o contexto Tão difícil Que começávamos a viver E intensamente Foi tomando conta De todos nós Em vários lugares do mundo Como já foi citado aqui Alguns países De grandes escritores Que somam a essa obra Por algumas vezes Eu e Francisco Neto Conversávamos na instituição Sonhando com este filho E sempre ao término De cada bate-papo Alguns deles Em reunião Formalmente marcada Outros Coincidentemente Nos encontrávamos No estacionamento Da faculdade Indo embora Não perdíamos tempo Para falar deste sonho Acreditar nele E projetar ele Ao final de cada conversa Nos despedíamos Dizendo Vai dar certo Por algumas vezes Evitamos Marcar o prazo Por algumas vezes Evitávamos até dizer Quando finalizaríamos Mas não teve Uma vez Em que terminássemos A nossa conversa Sem a autoafirmação Porque ela já estava Gerada no coração Esse projeto Esse projeto Vai dar certo É com muita satisfação É com muito orgulho Mas acima de tudo É com muita gratidão Que eu venho Em nome do UNITEPAC Da AFIA Agradecer e reconhecer A cada autor A sua palavra A sua voz Através de um texto escrito O seu conhecimento Ele vem como uma indagação Como uma provocação Como uma motivação E aí Da hora que Aqui Está registrado Nenhum de nós É capaz de imaginar Fronteiras Distâncias Por onde Essa informação E este conhecimento Será propagado Aos muitos Que estão no caminho Da formação Aos muitos Que já concluíram O caminho Da formação profissional E que estão na atuação Há muitos Que estão ainda Sonhando com o caminho De uma graduação Ou seja A todos Que tiverem acesso Ao que aqui Está colocado Instigando Sobre a literatura No contexto contemporâneo Eu tenho convicção Que esta voz Através deste texto E que ela vai Lá no íntimo De cada leitor Trazer contribuições E que nós teremos Não só notícias Mas nós teremos O prazer De compartilhar Experiências E vivências Fruto Do trabalho Do texto Que cada um Colocou A si próprio Dentro do seu texto Dentro do seu capítulo Mais uma vez Obrigada Por acreditarem Neste sonho Obrigada Por permitir A nós Enquanto instituição De ensino Também estar presente Em várias formas Na construção Desse sonho Eu acredito Numa academia Que ela transpõe Os seus limites Para além Do espaço Da sala de aula E da relação Professor-aluno Mas que ela também Acredita E investe Em projetos A exemplo desse Porque isso É sim Formação Aos nossos acadêmicos E contribuição A sociedade Como um todo Obrigada Mais uma vez Recebam Institucionalmente O nosso reconhecimento E que bom Parabéns A cada um De vocês O filho Nasceu E como Dizíamos Agora há pouco E que linhagem Esse filho Veio E que linhagem Este filho Vem Aqui tem o seu DNA Isso Vai gerar Eco Pelo mundo Afora Está registrado Aqui E com muito Orgulho Nós fazemos Parte desse Projeto Contem Com o UNITEPAC Sempre Nós acreditamos Nesse projeto Parabéns A todos E muito Obrigada Muito obrigado Professora Suzana Ficamos muito felizes Com a sua presença Aqui neste lançamento E como Um dos Integrantes Do time De organizadores Eu realizo Também Os seguintes Agradecimentos Ao Centro Universitário Presidente Sonho Carlos UNITEPAC Campus de Araguaína Representado Pela sua magnífica Reitora Professora Suzana Salazar Quando realizei O primeiro contato Por telefone A professora Suzana Ela estava em viagem Mas de pronto Ela já deu logo O seu sim Afirmando Que a instituição Tinha interesse Na proposta Agradeço muito Pela confiança Agradeço também A Mercado de Letras Representada Pela Maria Elisa Que no primeiro contato Também disse sim Temos interesse Vamos publicar E agora O livro É uma realidade Está aí Na mão De algumas pessoas Que estão nos acompanhando E logo mais E também está disponível No site da editora E logo mais Estará disponível Também Nas principais Livrarias Do Brasil Agradeço também Pela confiança E também quero agradecer Ao inteiro time De pesquisadores Que confiaram Na proposta E que aceitaram O convite Para ser Organizadores Autores E tradutores Apesar do desafio Da pandemia É o trabalho E o texto De cada um Que torna Essa coletânea Tão valiosa Já chamada Por alguns De um Vadmecon E também De nosso livro Gordo Essa é boa Não é? E aí Finalizando Eu quero também Registrar E agradecer O belo trabalho Artístico Do Matheus Saraiva E da Sara Santos Que elaboraram A arte Que confere Um visual Que é atraente E arrojado A capa do livro Muito obrigado E agora Ainda Nesse espaço Para o time De organizadores Nós vamos convidar A professora Luísa Helena Oliveira da Silva Palavra com você Professora Luísa Consegui entrar Bem Boa noite A todos E a todas Nós agradecemos A presença Dos autores E autoras Da coletânea A professora Suzana Saladar Reitora Do UNITEPAC Aos professores E pesquisadores De literatura Que se dedicam A pensar o ensino Aos amigas E amigas Que se reuniram Para o lançamento Nesta plataforma digital Modo possível De ser junto E ser presença Neste terrível Momento da pandemia O projeto Dessa coletânea Nasceu com Francisco Neto Que já havia Desenvolvido Um trabalho anterior Na mesma direção Em parceria Com Márcio Mello Francisco também Organizou em 2020 Com a professora Neide Rezende Um dossiê Dedicado à literatura Na revista Entre Letras Da Universidade Federal Do Norte De Tocantins Aí nos reunimos Com um companheiro De todas as horas Professor Márcio Mello E o bom amigo Interlocutor Diógenes Buenos Aires Para uma grande Convocação De pesquisadores De diferentes Frentes e abordagens O que ela traz Para todos nós É o esforço De pôr em diálogo Pesquisadores Que atuam Sob diferentes Perspectivas teóricas E consequentemente Distintas implicações Na prática docente Ampliando E complexificando O intenso debate Para nossa Grande alegria Foram muitos Dos que sonharam Conosco O mesmo projeto Reunindo-se Nesse grosso volume Que é apelido De livro gordo Gordo de ideias Pleno de diálogos Cheio de inquietações Rico em confrontações Proposto por gente Que considera O campo aplicado Como lugar De produção De saberes Comprometida Com a escolarização A didática literária O ensino de literatura A formação de leitores O letramento literário Tomando de empréstimo O termo de Bakhtin Pensamos que o livro Se constitui Polifonicamente Marcado por sua Plurivocidade Com convergências Divergências Afastamentos Aproximações Plural Que produz então Muitas réplicas Suscite novas vozes Porque há muito A fazer no campo aplicado Isso se faz urgente Ao pensarmos Que vivemos Num país gestado Por gente Que tem como Grande projeto Aumentar a taxação De livros Confirmando a interdição A seu acesso Para sujeitos Da classe trabalhadora Como mais um gesto De confirmação Da distinção de classe Como argumentava Há muito tempo Bourdie Isso num país Ainda com poucas E precárias bibliotecas Sem projetos Para sua expansão Que grita Abaixo Paulo Freire E investe em armas Num país atacado Por gente Que se articula Em torno De discurso De ódio Divulgação Intensa De fake news E deturpação Da realidade Para essa gente Tacanha A literatura É um risco Para essa orientação Em curso A escola deve formar Apenas mão de obra Barata E por isso Nela não cabe A literatura Que nossa coletânea Aponte caminhos Possíveis de resistência Para edificação De uma outra ordem Que emerge Do chão da escola Na parceria E diálogo Com professores De educação básica Inspiração Provocação Trabalho conjunto Escuta atenta Complexidade Assim a todos E a todas Que sonham Conosco Transformações E nos deram Seu tempo Sua dedicação Sua escrita Nosso muito obrigado É isso Francisco Muito obrigado Luísa E agora Nós convidamos Também O professor Diógenes Buenos Aires Para sua fala Muita vontade Professor Boa noite Boa noite Boa noite a todos e todas Inicialmente Eu quero Agradecer O convite Do Francisco Neto Da professora Luísa Silva E do professor Márcio Melo Para colaborar Na organização Desse livro Que quando chegou O convite Para mim Ele já tinha Essa dimensão Grandiosa Que ele Se apresenta E que foi Um grande desafio Porque ele é ousado Na medida em que Ele busca mapear Nas cinco regiões Brasileiras O trabalho De pesquisa Em torno Do ensino Da literatura E também Convidados De outros Países Para esse diálogo Então nós Saímos Vamos dizer assim Dessa Visão De uma produção Do conhecimento No Brasil Apenas Realizada Nos grandes eixos Econômicos Do Brasil Mas para mostrar Que Nós temos Uma pesquisa Na área Da literatura E ensino Que atinge E que abarca Todas essas regiões E com isso E com isso Mostra a força Francisco Neto Que possam Contribuir Para um processo Cada vez mais amplo De democratização Do conhecimento E do saber Que isso vai Interferir Diretamente Da nossa realidade Sobretudo Sobretudo em que A literatura Uma vez Lida Ninguém É capaz De se apropriar Desse conhecimento Então Eu quero Agradecer mais uma vez A Unitepac Pelo Financiamento Da obra A editora Mercado de Letras Por assumir Junto Esse projeto Mais uma vez Ao Francisco Neto A Luísa E o Marcílio Ou Márcio Desculpa Por essa oportunidade De estarmos juntos Mais uma vez E todos os colaboradores Todos os autores E tradutores Que se empenharam Bravamente Para que a gente Possa Oferecer Esse livro À sociedade E até com essa ideia Do livrão Eu tomei um susto Porque a gente Lidando com os textos Ainda não tinha Essa questão Da materialidade Do livro E quando veio Eu acho Que esse Tamanho material Revela A importância Também Do que está sendo dito Está sendo provocado Pela relação Literatura em si Por cada um Dos autores Aqui presentes Muito obrigado Agradeço também A participação Das pessoas Nesse lançamento Dos nossos convidados Ok Muito obrigado E um abraço A todos e todas Muito obrigado Também Diógenes Pelas suas palavras Enquanto o evento Vai começando Nós vamos fazendo Alguns ajustes Primeiramente Dizer o porquê Que não chamamos O professor Márcio Para a sua fala Porque infelizmente Ele não conseguiu Chegar em tempo Aqui na cidade Para participar Do lançamento Ele está Na estrada Está em viagem Fez todo o esforço Para chegar Mas não conseguiu Então fica aqui Justificado Também Nós vamos começar Agora a apresentação Dos textos Que compõem A coletânea E nós vamos Para a apresentação Do François Legoff Ele enviou um vídeo Que foi traduzido Pela professora Sarah Então vamos dar atenção Para a apresentação Estou com dificuldade de acessar aqui o vídeo do Legoff, mas é um momento só que nós vamos conseguir. A réécritura em séquence, que l'on appelle aussi l'écritura de la variation, s'inspire des travaux de la génétique textuelle, des brouillons et des campagnes d'écriture. Il s'agit par là de proposer aux élèves une série de réécritures à partir d'un texte unique et qui ensuite va s'enrichir et se développer selon des variations en s'appuyant sur des textes littéraires. Il s'agit par là de répondre aussi aux insuffisances d'une écriture unique qui ne serait évaluée qu'à la fin d'une séquence et de permettre au contraire à l'élève d'apprendre à écrire autrement, non pas faire nécessairement mieux, mais faire autrement en découvrant effectivement les potentialités de l'écriture à partir de ressources littéraires. Mais l'intérêt est aussi dans la manière de concevoir les apprentissages littéraires et de travailler de façon plus complexe les interactions lecture-écriture dans une séquence littéraire. Il s'agit par là de donner une place aussi importante à l'écriture qu'à la lecture, de permettre aussi à l'écriture d'être par exemple à l'initial d'une séquence, de poser un premier projet d'écriture et qui va ensuite s'enrichir et être modifié en fonction des lectures qui seront faites au moment de la séquence. Mais il s'agit aussi pour le professeur de concevoir l'apprentissage d'écriture comme une forme de situation-problème. Il y a la consigne, mais des consignes successives qui sont présentées comme des problèmes d'écriture que l'ensemble de la classe va devoir tâcher de résoudre en s'appuyant notamment sur le réservoir des textes littéraires. Donc, se servir et travailler cette interaction qui va faire que, c'est un autre intérêt, permettre à l'élève de consolider des savoirs déjà là, mais aussi de s'approprier de nouvelles formes d'écriture dans un processus. C'est ce processus-là qui fait que l'on rentre justement dans une temporalité de l'écriture et que l'on va justement progressivement enrichir un premier état textuel comme on le voit là dans l'article qui vous est proposé, aussi bien sur les fables et donc les variations de la fable, mais cela peut être aussi considéré dans une découverte par exemple des formes romanesques ou bien aussi des formes de l'écriture autobiographique. Tout l'intérêt étant de jouer dans l'écriture et de faire de l'écriture une véritable aventure. Merci. 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 Luisa. Luisa, em tempo real, como diria um apresentador, né? Tudo isso acontece. Agora nós vamos convidar, então, o professor Cláudio Mello para apresentar o seu texto que compõe a coletânea. Professor, a fala... Ok, Francisco, então, boa noite a todos e a todas. Agradeço ao Francisco pelo convite e parabenizo a ele, os demais organizadores, a Luiz Helena, o Márcio e o Diógenes, pela organização deste trabalho fabuloso. Quero dizer que estou muito feliz, um enorme prazer e uma honra participar de uma coletânea ao lado de pesquisadores de importância destacada no meio acadêmico. O capítulo que eu submeti para a coletânea, intitulado O Conhecimento Literário, Mediação de Leitura e Ensino de Literatura, é parte da questão, do objetivo para o ensino da literatura, colocado como o objetivo de estender o seu valor social para a vida dos sujeitos, dos alunos, para que eles possam usufruir da literatura, não somente na escola, como uma atividade meramente disciplinar, mas sim para a sua vida de uma maneira autêntica, de uma maneira efetiva. Esse objetivo de levar a literatura para um uso social para a vida dos educandos, que seja questões tanto teóricas quanto práticas que eu discuto nesse capítulo. Do ponto de vista teórico, eu colocaria a questão do prazer literário, que é um prazer intelectual. Sendo um prazer intelectual, isso envolve, ao menos, um binômio que eu dividiria entre a cognição e a fruição, que vai levar à compreensão desse prazer literário como aquilo que o Yao já chamou de uma fruição compreensiva ou de uma compreensão fluidora. Então, para articular essas questões para o ensino social da literatura, é que eu menciono a questão prática relacionada ao papel do professor como mediador e tem o papel de criar condições para que os pontos de vista dos alunos e as interpretações sejam verbalizadas em um ambiente colaborativo em sala de aula. Então, o professor vai intervir para que os alunos possam se apropriar da funcionalidade de diversos elementos que perpassam o texto literário, elementos linguísticos, estilísticos e mesmo extraliterários. Isso não significa racionalizar a interpretação literária, mas sim explorar os elementos estéticos para que a experiência literária seja alcançada por parte dos alunos. Importante também, nesse processo, considerar que a produção de sentidos passa pela subjetividade dos alunos e pela sociabilidade. Então, instaurar a sociabilidade literária no ambiente de sala de aula implica no reconhecimento de que as experiências de vida, sociais e subjetivas se materializam por meio da linguagem e um discurso público na interação com os pares e o professor. Daí por que o papel do professor é ser melhor identificado como mediador, aquele que, além de criar pontes que auxiliam os alunos a perceberem aspectos que eles não poderiam conseguir sozinhos, ele também cria condições para uma socialização em torno das leituras e discussões que estão sendo realizadas em sala de aula. Então, o meu texto trata basicamente disso, comento da importância de a escola possuir um plano global de leituras, um documento que é um documento pedagógico e vai articular vários segmentos da ação pedagógica, como a leitura, os momentos lúdicos, a organização do tempo e do espaço para as atividades de leitura, os critérios para a seleção das obras e a avaliação, dentre outros. Então, para concluir, se estiverem claros os objetivos do ensino de literatura, e nos parece que o mais importante deles seja o de propiciar que os estudantes se apropriem da literatura para suas vidas de uma forma profunda e não como mero conteúdo escolar, eu entendo que cada professor pode planejar e executar as ações educativas que eles considerem de uma forma não segmentada em saberes restritos, não somente língua, não somente a literatura, ou somente cognição, ou somente fruição, mas sim por meio de um diálogo produtivo entre essas categorias em contextos reais de leitura. Era isso. Muito obrigado, professor Cláudio. E agora nós vamos convidar a professora Luísa Helena para apresentar o seu texto na coletânea. A palavra é com você, Luísa. Então, o meu capítulo se chama A Formação do Leitor na Escola, Questionamentos a Partida Semiótica Discursiva. Desde que iniciamos nossas aulas e pesquisas no PPGL da UFNT, há 11 anos, empreendemos um caminho que visa pensar as contribuições da teoria semiótica para a leitura literária. Isso se intensifica ainda com o nosso trabalho no Prof. Letras, que visa diretamente a prática pedagógica de ensinos de língua e literatura. Talvez possamos caracterizar nosso projeto como inserido no âmbito da semiótica didática, mas o termo que aparece nos trabalhos do grupo de semiolinguística liderado por Greimas, ainda nos anos 70, continua impreciso, em grande parte podendo ser traduzido em dois caminhos a considerar a produção de semioticícias no Brasil. O primeiro seria o da didatização da teoria, considerando os desafios de enfrentar o hermetismo de parte das produções da área e a metalinguagem bastante peculiar de que resultam livros para a iniciação. O segundo leva em conta o que a semiótica traz enquanto metodologia precisa para a leitura de textos, sejam eles verbais ou, para usar uma palavra, da moda, multimodais. Para nós, seriam ambas as opções mais evidentes e imediatas para pensar uma semiótica aplicada que se detenha sobre implicações de cunho pedagógico. Ainda que atuemos também nessas duas direções, porque de forma alguma nos interessa uma produção cifrada e destinada a poucos iluminados, ou que a teoria tenha como grande contribuição mostrar caminhos para que o leitor se constitua cada vez mais competente para a produção de sentidos, temos buscado fundamentos de diferente natureza, o que se traduziu nos trabalhos de mestrado e doutorado que orientamos e em grande parte dos nossos artigos e capítulos de livro. No caso da coletânea, assumimos mais uma vez a resistência a uma didática que parece ter se tornado hegemônica, dada a demanda pela pluralidade de gêneros que devem ser objeto de ensino na escola. Supostamente abençoados por Bakhtin, pesquisadores que respondem pelos rumos da BNCC e produção de livros didáticos multiplicam exponencialmente os textos que devem comparecer na escola numa pulverização crescente. Multiplicidade e aceleração se conjugam para formar em tese o leitor de nosso tempo. Ora, se isso vale para a leitura de mensagem de WhatsApp, não vale para a literatura. Se atende bem às sequências didáticas e protótipos didáticos sofisticados e impressionantes, não parece fazer o mesmo sucesso quando se leva em conta a formação do leitor literário. Nossa discussão ali se faz, então, a partir das reflexões da semiótica de inspiração fenomenológica em torno da relação do sujeito com o objeto estético. É dessa reflexão que emerge nossa crítica no campo didático. Para nós, menos é mais. Mais tempo para a produção de sentido, para partilhas e negociações com outros leitores, para a apreensão de processos de produção de sentido, para se permitir o encantamento, a surpresa, a percepção do que há na língua que a torna capaz de invenção e subversão. Não podemos, afinal, demandar tanto esforço para que, afinal, o supra-assumo da leitura seja responder à identificação de um gênero. Não se produz leitor em fábrica de modelo fordista e a desaceleração é o nosso modo de resistir no sentido. Para isso, como provocação, começamos com uma passagem do livro de Gonçalo Tavares, A Mulher Sem Cabeça e O Homem do Mal Olhado. Nele, um dos personagens, Berlim, com o nome grafado a partir da separação das duas sílabas, enlouquecera depois de pegar um comboio. A velocidade excessiva enlouquece Berlim e afeta drasticamente todos os que se aventuraram a viajar naquele veículo. O são enlouqueceu, o noivo perdeu a potência, os videntes ficaram cegos. Tratamos, assim, do tempo, considerando a relação entre sujeitos e objetos de natureza estética, como também dos sentidos que se produzem na relação intersubjetiva. A razão nos orienta para o caminho da desaceleração, que permite a efetiva apreensão dos textos e sua complexificação nos diálogos em sala de aula. Parece elementar, mas temos tido lutas para defender o óbvio, que a terra não é plana, que a literatura é ainda necessária. Enfim, essa é a provocação. Obrigada, Francisco. Muito obrigado a você, Luísa. Nós tínhamos um participante, mas, infelizmente, não vai poder fazer a fala agora. Então, nós vamos convidar a professora Manon Eber, que é do Canadá, para falar sobre o seu texto, aqui na coletânea, e também a professora Rita, para fazer a tradução. A palavra é com vocês. Manon? Bonjour, Manon. Est-ce que on peut commencer? Oui, je suis bé... En tout cas, désolé. Alors, je vais essayer. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis honorée de publication et merci beaucoup à toi pour ta traduction. C'est extrêmement précieux. Alors, je te laisse traduire. Je vais essayer de ne pas parler trop vite. Donc, simplement préciser que l'article est une synthèse des trois principales recherches que j'ai conduites. ce sont des recherches empiriques conduites dans une perspective didactique et développementale. Donc, Manon, en premier lugar, agradece pelo convite a publicar e se sente muito honrada por participar dessa coletânea e agradece a Rita Joubert pelo seu trabalho de tradução e colaboração sempre calorosos e enriquecedores. Muito obrigada. É um trabalho, é uma síntese, eu artigo uma síntese das três principais pesquisas de tipo empírico numa perspectiva didática e desenvolvimental. E, então, isso foi a montado em Montéal entre 2000 e 2015 a partir de minha pesquisa doctora. E, então, o artigo serve comparar os resultados de essas três pesquisas que experimentam na classe um mesmo dispositivo didático, mas com diferentes ensinantes e alunos de milagre e de idade diferentes. Então, são pesquisas que foram desenvolvidas em salas de aula da região de Montreal entre 2000 e 2015. A pesquisa inicial, ela tem origem no doutorado, mas outras das pesquisas que se seguiram a ela foram pesquisas subvencionadas. É uma tentativa de comparar os resultados das pesquisas que experimentam um mesmo dispositivo didático, mas com diferentes tipos de professores e de alunos de meios e de idades diferentes. O quadro conceitual por essa razão é muito reduzido nesse artigo, mas nós lembramos o influência do pragmatismo americano e das trabalhos de Louise Rosenblatt, que considera a leituração literária na classe como uma exploração de si mesmo e do mundo, como uma experiência estética, ética e social. Então o quadro conceitual por razões óbvias da alimentação da fala de hoje, ele é bastante reduzido, mas gostaria de destacar a influência do pragmatismo norte-americano e dos trabalhos de Louise Rosenblatt, que considera a leitura literária em sala de aula como uma exploração de si, do mundo, como uma experiência estética, ética e social. Então, a problemática sobre um plano didático, ensinar a leitura e a leituração e a leituração a partir de obras longas à l'école elementeira e secundária, então, a falhação de 10, 15 anos, posa de nombreuses dificuldades aos ensinantes. Sur os planos econômicos, o acesso ao livro, os planos socio-afectos, a duridade de leituração, a motivação a longo termo e sobre os planos pédagogicos, como incluir todos os alunos. Então, sobre a proposta do plano didático, ensinar a leitura e a leitura literária a partir de obras integrais na escola fundamental, do Fundamental 1 e Fundamental 2, os alunos de 10 a 15 anos, suscitam uma série de dificuldades aos professores, seja do plano econômico, da compra, da aquisição das obras, do plano socio-afectivo e das questões pedagógicas que decorrem dessas questões. E então, a leitura de romãs integrais na sala de aula revela as inigualidades socioeconômicas e acadêmicas, sobretudo, e principalmente, em oposição à leitura de estratos, de trechos de obras literárias. Então, ele deve render o ensinamento mais explícito em uma perspectiva cognitiva e menos elitista, e ver também, na classe de langue maternelle, como melhor integrar o ensinamento de l'oral, de la leitura e de l'écrit nesse contexto. Então, é importante, um dos objetivos dessa pesquisa é tornar o ensino mais explícito e menos elitista. e promover a integração do oral e do escrito, da expressão oral à proposta das leituras realizadas. E, em um plano teórico, então, temos de melhor conhecer as condições de apreciação do jovem leitista que é em situação, aqui, eu vou lhe explicar, de leitura autonome entre pés e aprecia os textos em classe no Québec, isso significa quatro dimensões, compreender os textos e reagir, interpretar e lhes e lhes e evaluar. Então, a propósito do plano teórico, é necessário conhecer melhor as condutas de apreciação do jovem sujeito leitor em situação de leitura autônoma entre pares. É importante frisar que o termo apreciar para a terminologia educacional quebequense significa compreender, reagir leves, devem verbalizar seu processo de leitura nos quais os alunos deviam verbalizar seus processos de leitura utilizados, discutindo as estratégias e as noções de leitura de maneira explícita ensinadas no escrito e no oral, escrito, perdão, eu vou só retificar aqui, as noções de leitura ensinadas explicitamente na dimensão escrita e na dimensão oral antes. Primeiro, eles aprendiam sobre as estratégias de leitura para, em seguida, desenvolver esse trabalho de maneira autônoma. E os resultados e a conclusão, bom, há vários indicadores que se desgajam e que permitem de evaluar a progressão e as variações selon o âge, como, por exemplo, que são as posturas de leitura que dominam nesse contexto, qual é o degrés de elaboração de la pensão à l'écrit e à l'oral, quais são os modos de colaboração entre péss e quais são os útis langóis e discursivos que eles utilizam à l'oral, por exemplo, como reformulir os propósitos dos péss e justificar suas pensões. Bom, e como resultado desse trabalho de desenvolvimento dessa pesquisa, é possível finalizar como alguns dos indicadores, vários indicadores de progressão que variam segundo a idade. Então, posturas de leitura que dominam no contexto entre pares, o grau de elaboração do pensamento, quer dizer, da reflexão à proposta da sua leitura, os modos de colaboração entre pares oralmente no círculo de leitura e quais os instrumentos linguageiros e discursivos utilizados oralmente para reformular suas leituras e para justificar sua compreensão desses textos. Então, em conclusão, esses indicadores devem ser ensinados e evaluados porque eles refletem todas as dimensões sociocognitivas, estheticas, ethicas que estão em interação nessa situação de leitura e para concluir, esses indicadores devem ser ensinados e discutidos porque eles refletem as dimensões cognitivas e socioafetivas da relação desses sujeitos leitores que leem obras integrais em sala de aula. E pode-se precisar que, no artigo, ele manquam seis tableaus, ele havia des tableaus com verbatim, então, os seis tableaus não estão lá, talvez, às vezes, isso vai manquer de precisão, de clarté, mas o essencial é lá. Muito obrigada, Orita. Obrigada a vocês. Então, é preciso destacar que há transcrições dessas trocas, dessas interações, dessas anotações dos círculos de leitura e dos jornais de leitura que, por questões de limitação, não foram incluídas à obra, que, eventualmente, possam vir a fazer falta, mas que, acredito, aqui eu vou somar, dizer que eles podem ser disponibilizados posteriormente, sob demanda, caso haja professores, pesquisadores interessados em ter acesso a eles, e a professora Manu Heberra agradece muito pela oportunidade de poder participar dessa grande coletânea. muito obrigado também à professora Manu e também à tradução da professora Rita. E agora nós vamos convidar também a professora Rita Jovem para apresentar o seu texto na coletânea. A palavra é sua, professora. Bom, boa noite a todas e todos. Eu me sinto extremamente honrada, muito grata ao Francisco pela generosidade, pela disposição, pelo interesse incansável na organização dessa obra. O meu trabalho aqui está muito facilitado porque eu tive a oportunidade de desenvolver um estágio de pós-doutorado junto à professora Manu Heberra na Universidade de Montreal ao longo de 2018 e eu tive a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento de alguns círculos de leitura no Canadá nas escolas de ensino fundamental onde ela ainda trabalhava para a conclusão da sua obra, do seu livro, que foi lançado, aliás, em 2019, inclusive com o lançamento no Brasil, vários brasileiros tiveram a oportunidade de comprar o livro e eu digo isso porque o trabalho que eu desenvolvo nesse momento é justamente entender em que dimensão essa metodologia do círculo de leitura e é disso que eu trato nesse artigo no capítulo desse livro, a gente pode suplantar uma clivagem significativa no ensino de línguas estrangeiras, na formação em letras línguas estrangeiras no ensino superior que é o ensino da língua e da literatura que se encontram de maneiras clivadas enquanto o ensino de língua acaba sustentado por uma dimensão comunicativa de aprender as quatro competências falar, ler, escrever em língua francesa que é especificamente o tema sobre o qual eu trabalho a literatura francesa no ensino superior está muito mais próxima ao ensino vernacular das línguas das literaturas brasileiras e portuguesas o que gera uma clivagem significativa nesse sujeito leitor que nem é totalmente apto a ler literatura canônica francófona e enquanto aprende a dizer bonjour com montalivu então a nossa proposta de trabalho é justamente procurar por meio da abordagem do texto literário articular essa dimensão da expressão oral e da expressão escrita e sobretudo por meio do ensino explícito de estratégia de leitura articulando essa possibilidade essa potencialidade do ensino de língua e da literatura de maneira articulada superando a clivagem que a gente observa nos currículos atuais então de uma certa maneira o capítulo que eu proponho nessa coletânea nesse vadimé como de ensino da literatura na contemporaneidade então parabéns pelo esforço mais uma vez ele é de certa maneira um desenvolvimento uma vertente em francês língua estrangeira daquilo que a professora Manon Haber desenvolve em língua materna junto aos estudantes em situação de língua original de língua primeira então é isso gostaria de agradecer muitíssimo mais uma vez a presença e a possibilidade de participar dessa coletânea muito obrigado você professora Rita e agora seguindo a programação nós vamos convidar a professora Josaba Fabiana você está pronta agora professora? a palavra é sua fique muito à vontade obrigada eu já inicio agradecendo toda a organização do livro ao cuidado e não só a organização feita em relação ao livro mas a organização aqui do evento do lançamento fico muito feliz de estar aqui com vocês todos e todas bem o título do meu capítulo é ensino de literatura nos cursos de letras estética e ética e eu saio de um pressuposto que está posto pelo Antônio Cândido no direito à literatura que é quando ele afirma a literatura como uma forma de conhecimento essa questão muito me interessa porque e creio que é todos nós é claro porque ela ela nos aponta a literatura no mesmo pé de igualdade que todas as outras áreas de conhecimento e e nos coloca numa dimensão de a literatura numa dimensão de um conhecimento sobre o mundo e sobre nós próprios e a partir disso eu acabo desenvolvendo uma discussão que vai apontar para alguns problemas digamos assim que eu venho encontrando ao longo da minha caminhada no ensino nas universidades pelas quais eu passei atualmente eu trabalho na Universidade Federal de Sergipe mas eu já trabalhei em duas outras instituições estaduais antes de trabalhar aqui uma no Mato Grosso outra no Paraná e em todas eu acabei infelizmente encontrando alguns problemas muito similares um deles é que infelizmente a maioria dos nossos alunos eu estou falando de alunos e alunas dos cursos de letras não estou me referindo a educação básica o que já seria uma outra questão mas muitos dos nossos alunos infelizmente não leem o tanto que nós gostaríamos que lessem e eu obviamente não me refiro apenas a quantidade mas inclusive a qualidade e muitos não são leitores e leitoras no sentido de que leiam fora daquilo que a gente solicita em sala de aula infelizmente novamente eu conto isso e além dessa questão eu diria que a gente tem um segundo problema me parece que muitas vezes ocorre nem sempre mas muitas vezes ocorre que muitos dos nossos cursos de letras eles estão voltados e não acho que isso por si só seja um problema o problema é talvez que muitos deles não consideram tanto quanto precisariam considerar a questão do ensino de literatura de certa forma eu sinto que nós não estamos ainda apesar de que essa coletânea por exemplo é uma prova de que a gente tem caminhos que nós apontamos caminhos mas me parece que nós ainda não estamos suficientemente preparados para ensinarmos a ensinar basicamente é isso e eu me incluo nessa lista por favor eu não estou colocando o dedo apontando o dedo para os outros mas para mim mesma porque algumas dessas considerações elas não são muito antigas elas vieram vindo para mim me chamando atenção e ao mesmo tempo eu também percebo como acho que como resultado desses problemas anteriores uma certa ausência de compromisso e até mesmo de responsabilidade com o ensino da literatura quando os nossos egressos se tornam por sua vez professores e professoras então basicamente são essas as questões que eu coloco e sempre pontuando que me parece que hoje a gente tem um desenvolvimento um olhar mais apurado em relação ao ensino que vem crescendo muito nos últimos anos mas que ainda não chegou ao ponto de que a gente pudesse falar de uma digamos uma mudança efetiva na educação básica então eu estou olhando para a educação dentro do ensino de literatura dentro dos cursos de letras mas claro também pensando na educação básica e aí eu faço algumas propostas para tentar minimizar esses problemas nos cursos de letras eu não vou me deter em quais são essas propostas aqui porque eu acabaria me estendendo demasiadamente e creio que não é esse o objetivo mas fica aí o convite acho que no fundo obviamente esse lançamento é um grande convite para todos nós eu aqui ouvindo vocês falando e muito interessada em ler o que cada um escreveu então eu agradeço Francisco em especial e a todos e todas que estão aqui presentes obrigada muito obrigado a você professora eu acho que muito acertadamente você falou esse lançamento é um grande convite a que todos possam abrir o nosso livro gordo e conferir o que cada um está dando aqui um aperitivo e agora nós vamos convidar na sequência a professora Neide Rezende muita vontade professora olá bom depois dos problemas que eu tive aqui com o Zoom pergunto estão me ouvindo sim? ok tá bom eu ia eu fiz aqui um roteiro ia desenvolver mas vou ficar nele viu então eu bom eu começo dizendo aqui com os meus colegas que é um grande prazer estar aqui que eu fico muito contente de fazer parte desta coletânea junto com uma comunidade de pesquisadores uma comunidade tão ativa nesses últimos tempos que trabalham em prol de um ensino de literatura que de fato pretende trazer para os leitores na escola aquilo que é próprio dela né e que eu sintetizo no binômio fruição e conhecimento em especial eu quero agradecer ao Francisco pelo empenho em reunir tantos autores importantes tantos professores e pesquisadores eu sei né do do trabalho da seriedade do Francisco nessas organizações trabalhamos juntos na revista entre letras editamos juntos a revista foi um trabalho também de muito empenho de nossa parte né Francisco e foi então muito 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 recompensador né agora aqui eu vou falar então desse texto né que integra essa coletânea que eu denominei da abordagem técnica para a leitura literária questões didáticas da literatura que foi publicado antes e não há muito tempo na revista grafos e que é resultante de reflexões que temos feito eu meu grupo de pesquisa e enfim muitos dos colegas que estão aqui também em certos momentos trabalhamos juntos né como a Rita Jouvet e fico muito contente também de ver a Manon que nos encontramos algumas vezes também é trabalhamos junto com o Francisco também então é um prazer enorme fazer parte desse grupo né então essas reflexões aqui esse trabalho que eu apresento na coletânea ele é ele faz parte de um projeto mais amplo nosso do nosso grupo de pesquisa né que é o estudo que se dedica ao estudo da recepção contemporânea de obras que tradicionalmente são estudadas na escola ou seja pensar como na escola de hoje alunos e professores ensinam e aprendem com e sobre a literatura a partir de uma pisada que busca atualização tanto de obras quanto da recepção embora o texto literário seja o mesmo né nós há décadas e décadas e décadas séculos e séculos o texto está lá ele não muda embora tenha haja quem queira transformá-lo para facilitar né mas o texto é o mesmo e ele tem que ficar o mesmo mas mudam os leitores e o texto junto nessas leituras ele adquire outros sentidos pois assim como o autor responde ao horizonte de sua época também o leitor faz o mesmo quando ele vai ler a partir de seus próprios repertórios de buscar ali sentidos que não estavam no leitor de antes mas que estão nele agora então não só o leitor comum que lê o texto com seus próprios referenciais como os estudos críticos também o apreendem com seus novos instrumentos então nesse artigo eu procurei abordar o romance não sei a hora da estrela tendo em vista sobretudo duas dimensões diante das novas possibilidades da crítica que inclui também as teorias sobre ensino de literatura procuramos refletir sobre uma perspectiva didática que pode implicar o aluno na interpretação a partir sempre da mediação do professor porque na escola o professor ainda é o grande formador então a principal questão que se coloca é que o texto precisa servir ponto de partida o que não é fácil de todo modo parece tão simples mas é tão complexo numa escola que não tem tempo para esse tipo de coisa então que a escola realmente o tempo não é um demérito da escola mas é uma falta de tempo em que a objetividade a mensuração do ensino anda a galope então a gente precisa é um grande desafio pensar como ler literatura na escola acho que esse é nosso maior desafio então nesse artigo trazemos dois momentos para pensar sobre isso dois momentos correspondentes a atividades com o romance de Clarice um primeiro momento quando na década de 80 numa atividade que eu mesma realizava se privilegiava a análise técnica da obra mas não se lia o livro e o segundo momento quando se abre para a leitura e a recepção dos alunos e se enfrenta o desafio da interpretação isso tensiona a leitura escolar e a leitura literária são duas a leitura que se faz fora da escola que a gente pode chamar genericamente de leitura literária e a leitura literária que se faz dentro da escola que eu estou chamando de leitura escolar mas não é escolarizada então a obra de Clarice ela se abre para leitores de diferentes tempos devido a polissemia instaurada pelos diferentes procedimentos narrativos e nem é justo com a autora que realiza uma literatura extraordinária é manter-se o leitor ou a leitora fixada numa única interpretação da obra como no geral se faz na escola que é quando as interpretações elas se cristalizam mesmo nos livros didáticos na escola há uma há uma cultura escolar que e isso não ocorre só com a literatura ocorre também com a língua com as concepções de linguagem que se instaura uma determinada uma determinada teoria ou uma determinada apreensão uma determinada metodologia que acaba se se fixando como necessária para a escola como natural da escola e é assim na interpretação estamos trabalhando também com o texto felicidade clandestina o ponto felicidade clandestina que são obras que se fixaram numa determinada apropriação no interior da escola então a leitura que a gente busca fazer na hora da estrela é observar esse movimento que tem sido feito em direção à leitura dos alunos à recepção dos alunos à leitura do livro em sala de aula mesmo porque é um livro pequeno que é apropriado para a leitura na sala de aula então selecionamos selecionamos não recuperamos aí uma atividade feita pela por uma aluna de doutorado a Sara Verploit que deu a ler aos alunos e fez todo um procedimento de análise e interpretação da obra junto com os alunos então é isso que eu trago também como leitura contemporânea da hora da estrela para o artigo aqui então eu penso que abrir para a leitura dos alunos ajuda a enxergar outras vertentes que possibilitam a obra interagir com esse leitor e exercer sua função a função de conhecimento do sujeito e conhecimento do mundo é isso muito obrigada muito obrigado professora Neide e agora nós vamos convidar o professor Felipe Munita para apresentar o seu texto na coletânea professor Munita do Chile fique muita vontade ele vai falar um pouco devagar para que todos nós possamos acompanhar a sua exposição palavra é sua professor muito obrigado professor Francisco acho que eu vou tentar falar em português porque é uma língua que eu adoro então vocês vão permitir meu portuñol eu gostaria de saudar especialmente a comunidade toda da didática da literatura no Brasil um país muito querido para mim e eu gostaria de agradecer ao professor Francisco pelo convite e também agradecer eu quero ao professor Cláudio Mello quem fez a tradução do artigo que originalmente era em espanhol para mim o nascimento de um livro como esse é sempre uma notícia linda eu acho que é uma forma de de fazer comunidade comunidade acadêmica e também comunidade de aprendizagem então hoje acho que é um dia importante para para a comunidade da didática da literatura latino-americana em general e brasileira para mim é o segundo dia muito feliz porque ontem aqui no Chile temos escolhido as pessoas que terão a missão de escrever a nova constituição do país então são notícias lindas nesses tempos que não não temos muitas notícias boas eu só quero dizer que o capítulo se chama o sujeito leitor didático leitores que ensinam e professores que leem a ideia do capítulo é de reflexionar sobre a sobre a a ideia do professor como leitor no seu espaço pessoal tá se sabemos que a didática da literatura precisa de professores que que sejam capazes de transmitir uma uma relação pessoal e apaixonada também pela literatura então o capítulo tenta reflexionar sobre a relação da postura leitora pessoal com o trabalho pedagógico sobre a leitura e particularmente sobre a literatura para mim isso é um problema central para a didática da literatura pois se relaciona com uma das ideias mais estendidas no discurso científico e no debate social sobre a formação de leitores a ideia de que melhores mediadores não de que os professores que são bons leitores são também melhores mediadores mas essa ideia precisa de uma reflexão e uma problematização do dos supostos dos problemas que tem ali talvez uma das conclusões mais importantes é que para mim é que a relação da postura leitora pessoal com o trabalho pedagógico existe é bem importante e pode ser potencialmente significativa mas também temos que pensar que essa relação não é causal nem pode ser interpretada em termos absolutos não é uma equação matemática bom leitor bom mediador tem muitos fatores pessoais contextuais históricos e outros da formação docente que estão tensionando essa relação então o artigo o capítulo é isso uma reflexão sobre essa relação entre o professor leitor e mediador que para mim é um foco importante e necessário de problematizar nessa nosso em nosso campo é isso muito obrigado e sobretudo parabéns a todo o equipo organizador dessa coletânea muito obrigado a você professor Felipe e agora dando continuidade na nossa programação nós vamos convidar a professora Deise Luzia que vai apresentar o seu artigo na coletânea escrita em parceria em coautoria com a professora Fabiane Verardi o espaço é das duas fique muita vontade boa noite a todas e a todos eu espero encontrá-las e encontrá-los bem com saúde primeiramente eu quero agradecer o convite estendido a mim e a minha orientadora de mestrado e doutorado e amiga a professora Fabiane Verardi para participarmos com escrito para esta coletânea o texto que publicamos ele é produto de um PROCAD projeto de cooperação acadêmica interinstitucional cujas instituições que fizeram parte foram a Universidade Estadual Paulista de Assis de Marília e de Presidente Prudente a Universidade Federal do Espírito Santo e a Universidade de Passo Fundo entre os anos de 2015 a 2019 esse estudo contou com 85 questões abertas e fechadas que foram aplicadas aos acadêmicos ingressantes de letras e de pedagogia dessas instituições no ano de 2015 o objetivo desse projeto foi traçar um perfil leitor desses acadêmicos que durante a sua trajetória profissional vão se formar para serem professores e acreditamos que mediadores de leitura na escola para este artigo nós selecionamos apenas os dados dos acadêmicos ingressantes do curso de letras então o artigo intitulado a leitura em licenciaturas de letras o suporte impresso e digital ele apresenta um breve contexto histórico do surgimento do curso de letras no Brasil em seguida ele apresenta análise e discussão dos resultados da pesquisa do PROCAD cujas questões escolhidas para a examinação foram lendo no suporte digital e lendo no suporte impresso utilizamos como aporte teórico para análise os pressupostos de Roger Chartier acerca da história do livro das modificações nos suportes e nas maneiras de ler Robert Durton sobre a questão da resistência do livro impresso em meio a esse bombardeio de novos aparelhos tecnológicos mas também que o surgimento desses aparelhos tecnológicos dividem a atenção do leitor com esse suporte impresso que é o tradicional também utilizamos os pressupostos de Lúcia Santaella sobre a tipologia de leitor e os pressupostos de Regina Zilberman acerca da relevância da leitura no contexto escolar então os dados eles apresentaram que quando a leitura é realizada no suporte digital há uma grande tendência de que esses alunos dividam a atividade essa prática com outras atividades já quando eles fazem realizam a leitura no suporte impresso há uma preferência maior por dedicar a leitura apenas no texto de papel mas também há uma divisão da leitura no suporte impresso com outras atividades no suporte digital então os dados dessa pesquisa apresentam informações importantes sobre o perfil leitor dos acadêmicos de letras o que refere aos suportes de leitura esses acadêmicos que serão futuros professores né e esses dados podem abrir caminhos para que os docentes universitários das universidades que integraram o PROCARD bem outras que se interessarem pelo assunto aprimorem as práticas de leitura com os textos digitais digital e de papel durante a formação inicial destes acadêmicos que atuarão profissionalmente no contexto escolar E eu quero ressaltar novamente meu agradecimento em poder estar compartilhando com pessoas muito preocupadas com a questão do ensino da leitura e da literatura num momento de crise pelo qual nós estamos passando num momento em que a leitura e a literatura é um artefato que se faz primordial dentro da nossa sociedade E é isso Muito obrigado professora e agora dando sequência a nossa programação nós vamos convidar a professora Nayane Vieira que assina na coletânea em parceria com o professor Márcio Araújo fique muita vontade o espaço de vocês Boa noite primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar nessa live e fazer parte dessa coletânea convidada diretamente pelo Francisco mas também pela professora Luísa falei com o professor Márcio Diógenes eu apresento o capítulo seria pela contagem o capítulo 7 da parte 2 intitulado Ensino de Literatura e a Formação Docente e o meu capítulo nomeado O Prazer e a Obrigação da Leitura na Formação em Letras Análise de Histórias de Vida de Estudantes Mães Trabalhadoras esse artigo está assinado por mim e pelo meu orientador de doutorado de uma tese que foi defendida em junho do ano passado que é o professor Márcio Araújo de Mello que também é o organizador da coletânea então como eu já havia dito o artigo faz parte de um dos capítulos da minha tese que é intitulada entre estudos leitura maternidade e trabalho análise semiótica de histórias de vida de estudantes da área de letras da UFP e nessa pesquisa eu trabalhei com a metodologia da história de vida com corte em gênero raça classe localização geográfica etc e entrevisto 18 mulheres que estão vinculadas ou a graduação em letras em diferentes modalidades ofertadas pela Universidade Federal do Tocantins no campus de Araguaína ou nos programas de pós-graduação bem a gente faz uma discussão então a partir do recorte de gênero e classe e gênero aqui incluindo especificamente a discussão sobre maternidade aí a gente vai focalizar a estesia pela perspectiva da semiótica discursiva que é a teoria privilegiada em todo o percurso de análise e a leitura subjetiva sobretudo com as contribuições da pesquisadora sobre o assunto e também com as outras pesquisadoras muitas delas que estão aqui na live que eu fico muito honrada inclusive de ver as minhas referências bibliográficas publicar junto com elas a partir do recorte sobre mulheres estudantes de graduação e pós-graduação em letras que vivem a maternidade no contexto da formação profissional analisamos o modo como as participantes da pesquisa discursivizam a leitura e o prazer da leitura tendo em vista a escassez de tempo e a sobrecarga em função de múltiplas tarefas empreendidas porque são estudantes são trabalhadoras cuidam do lar etc nesse contexto dessa discussão a gente vai focalizar então a separação ou a não separabilidade dos termos que entram tão em voga na discussão sobre ensino e aprendizagem e apreciação do literário que é obrigação versus prazer da leitura inclusive eu faço essa discussão de forma mais aprofundada numa publicação na Entre Letras que foi um número organizado pelo Francisco também pela professora Neide Rezende publicada no ano passado no início deste ano na verdade além de discutir o que significa o gosto pelo literário considerando a construção social em torno do estético o que significa bom gosto e dos seus modos de apreciação também observamos a reivindicação da apreciação da literatura como um direito especialmente para essas sujeitas que se constituem como profissionais da área de letras então mesmo discursivizando a leitura no âmbito da obrigação porque elas devem ler porque são estudantes da área de letras porque estão mediando a leitura para seus filhos porque são professoras da área de letras elas vão falar que isso não separa o gosto do não gosto eu leio porque eu sou obrigada e porque eu sou obrigada eu aproveito para apreciar essa leitura então seria mais ou menos alguma coisa que vai ser vista no nosso trabalho no contexto e aí eu trago essa discussão para a contemporaneidade para o momento atual no contexto pandêmico e com expressivos avanços políticos na direção contrária à garantia de direito à educação e da redução da desigualdade de gêneros insistimos na ideia de que temos o direito à literatura sobretudo quando falamos de mulheres trabalhadoras estudantes acadêmicas pesquisadoras que costumam assumir o trabalho de reprodução social tão invisível e desvalorizado mas fundamental conforme escancara o isolamento social nesse contexto pandêmico reivindicar esse direito é ainda mais necessário então assim em gerais é isso que eu apresento na minha no meu capítulo e obrigada mais uma vez obrigado a você Laiane na sua fala eu recupero um diálogo que eu tive com Neide há bastante tempo no e-mail que ela me escreveu citando o Mário de Andrade né turistas aprendizes salvo engano em que se queria que o norte se encontrasse com o sul né e essa conversa com a Neide acho que foi em 2014 e agora em 2021 estamos realizando aqui e como a Naiane também falou sobre mulheres né sobre as suas lutas suas conquistas nós vamos agora para uma apresentação musical com o Tony Martins que é gresso do curso de letras em que ele vai fazer um tributo a mulher nordestina vamos dar atenção ao Tony consegue me ouvir Francisco perfeito só um minuto a sua câmera está desligada o ai ativa o o o o o o é me chamar a atenção da câmera aí tu tem que ativar aqui mas daqui vai ficar desativado não ativa aí no computador porque se for colocar no celular vai ficar parecendo até o celular só um minuto aqui é e desliga agora te vemos bem pode tá ouvindo bem eu sou Tony Martins meu nome é Jaque a gente vai apresentar a música chamada Força do Nordeste é uma música em homenagem a Juliette em homenagem a todas as mulheres nordestinas e brasileiras até julgaram meu choro jogaram tudo o que eu fiz me apontaram o dedo brincaram com meus medos com minhas cicatrizes me senti sozinho sem chão até pensei em desistir mas o meu coração batia forte gritava pra eu prosseguir busquei fazer o bem mas quase ninguém me compreendeu e Deus lá de cima cuidando de tudo me protegeu Juliette a Força do Nordeste eu vi em ti muita simplicidade amor e verdade faz parte de ti Juliette a Força do Nordeste vem você mulher forte guerreira mulher brasileira nasceu pra vencer enfrentou o preconceito e pagou o preço por ser de verdade pois fluida não é vitimismo não há ser de verdade abraçou me acolheu cantou me encantou com a sua empatia mulher nordestina representa o Brasil é isso muito obrigado por essa oportunidade obrigado você Tony que está recebendo os aplausos eu vi aqui consegui acompanhar da Rita e da Manon e só para ressaltar essa composição é do Tony ele mesmo escreveu é o autor e fez esse arranjo especialmente aqui para o nosso evento muito obrigado e agora dando continuidade nós vamos convidar a professora Marli Amarilha de continuidade professora boa noite já me senti homenageada sendo uma mulher que adotou o Nordeste como padre boa noite a pergunta que dá título ao meu artigo literatura em pedagogia isso não é coisa de letras me foi feita por um colega quando assumi a condição de professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte no departamento de educação como parte do concurso apresentei um plano de atividades em que incluí pesquisa e formação do leitor e introdução da disciplina de literatura infantil no curso de pedagogia embora contratada a pergunta revela que incluir literatura em pedagogia não era unanimidade a pergunta me reportava a uma busca que se iniciou no curso de letras que fiz em Campo Grande Mato Grosso do Sul nos anos 70 em que ouvíamos com frequência as frases o Brasil carrega a chaga do analfabetismo temos milhões de analfabetos o Brasil é o país do futuro temos florestas petróleo um território enorme ao mesmo tempo liamos Clarice Lispector João Cabral de Melo Neto Drummond e Maranhos Rosa a desconexão entre um país espetacular e a maravilhosa literatura que liamos mas que convivia com milhões de analfabetos era inquietante quem se preocupava com os leitores para essa literatura teríamos autores órfãos de leitores preocupada fui fazer mestrado em Santa Catarina que resultou na dissertação o ensino da literatura na universidade subsídios para uma abordagem crítica ao fazer a dissertação em 1981 constatei que havia críticas de autores especialistas de que os cursos de letras não se importavam com a sociedade portanto a desconexão permanecia finalmente em Natal fui trabalhar em um curso de pedagogia para professores que já atuavam em escolas esses professores esperavam conseguir uma bagagem mínima em linguagem e em literatura assim que começava a se desenhar para mim o elo perdido mais necessário entre literatura e educação sabemos que o primeiro professor das nossas crianças é o graduado em pedagogia não é o graduado em letras então nos perguntamos é possível pensar no professor que introduz as crianças no mundo das letras sem um mínimo de formação em literatura em tese defendida em 2018 pela professora Diana Saldanha ficou constatado que apenas 11 cursos de pedagogia das universidades federais do Brasil tem em seu currículo alguma disciplina na área de literatura como sabemos a literatura reinaugura em cada leitor aprendiz o encanto pela palavra cria o desejo de ler alimenta e educa o imaginário ensina a empatia e a alteridade cria uma rede de comunicação para além do cotidiano organiza a própria experiência de vida de estar no mundo pela linguagem por isso precisamos que os professores das primeiras letras sejam preparados para esse processo mágico nesta noite sinto-me triplamente agradecida por estar nesta coletânea pelo convite dos organizadores francisco neto luísa da silvia silva márcio de melo diógenes buenos aires por estar participando de uma obra com colegas de todo o brasil e do exterior que se preocupam com o ensino de literatura e pela oportunidade que me dão de reafirmar a tese da minha vida de que literatura é sim coisa de pedagogia muito obrigada aos organizadores as pessoas que estão aqui nos prestigiando neste momento parabéns a todos boa noite muito obrigado a você também professora e parabéns também para você que faz parte da coletânea agora dando continuidade a nossa programação nós vamos convidar os professores Luiz Eduardo Oliveira que é do Brasil da Universidade Federal do Sergipe salve em cano por favor e ao professor José Eduardo Franco que é de Portugal fique muita vontade o espaço de vocês professores boa noite a todos boa noite Francisco boa noite a todos os colegas queria parabenizar antes de mais nada essa belíssima iniciativa essa grande coletânea ao mesmo tempo justificar a ausência do professor José Eduardo Franco vocês sabem que lá em Portugal já as 19 horas já são 11 horas ele falou que iria ficar até o final mas como não está em Lisboa está em Guimarães numa viagem a trabalho ele me pediu para que eu dissesse a você se desculpasse da ausência dele então é isso eu agradeço muito a oportunidade de participar dessa coletânea ele gostou muito o Francisco entrou em contato comigo eu estava ainda em Lisboa inclusive estava fazendo o pós-doc o ano passado sob a supervisão do professor José Eduardo Franco e a ideia da coletânea a gente começou a pensar no texto naquele momento o nosso texto se intitula da retórica à literatura a reforma pombalina como precursora do ensino de literatura no Brasil bom ela se articula com um projeto maior no qual eu estou envolvido se chama e um dos diretores é o José Eduardo Franco se ele estivesse aqui presente iria falar melhor sobre isso é o projeto Pombalha que tem como objetivo publicar a obra completa do Marquês de Pombal em 32 volumes tem parceria com a UFIS e várias outras instituições mas a editora UFIS vai fazer uma edição de e-book da obra completa essa foi a nossa contrapartida e nós resolvemos abordar partimos do seguinte argumento nesse artigo que nós decidimos contribuir com essa coletânea a reforma pombalina de 1759 alterou profundamente a estrutura então vigente do ensino das humanidades que era o ensino da gramática latina era baseado no ratio studiorum dos jesuítas há séculos bastante rígido e fixo a reforma introduziu o ensino de latina na língua portuguesa e fez uma alteração significativa no ensino de retórica que foi o uso de digamos assim de autores autores da antiguidade formando uma espécie de cânone o o o o nosso querido é historiador Otto Maria Carpó na história da literatura ocidental ele já havia chamado a atenção de que o precursor da história literária talvez fosse o quintiliano por isso expor assim o estudante de retórica trechos de uma espécie de cânone latino então eu acho que nós achamos eu e o nosso argumento é esse eu e o professor José Eduardo que a reforma de Pombal ela proporcionou esse novo jeito de ensinar a retórica através de trechos de autores e tanto quanto possível vertendo-os traduzindo-os para a língua portuguesa o que foi ocorrer alguns anos depois então de modo que quando a retórica quando o ensino da literatura se institucionaliza no Brasil como mostram alguns estudos sobretudo o do Roberto Assis de Luiz Sousa como é que ele tem um livro importante acho que é de 99 sobre a retórica a história literária ou seja o ensino da literatura ele nasce da retórica então a gente tentou esboçar a pré-história digamos assim desse nascimento desse processo de institucionalização do ensino da literatura que se consagra com a sua inserção curricular no ensino secundário inicialmente no colégio do Pedro II depois já no século XX como disciplina acadêmica é basicamente isso o texto nosso e foi uma satisfação muito grande voltar a escrever nós revemos várias coisas o arcadismo o Luiz Antônio Vernei toda a legislação sobre retórica foi um barato e vendo o livro todo eu fiquei encantado com a riqueza com a proposta de fazer um panorama e um retrato sobre o que as pessoas estão estudando e pesquisando nas várias regiões do país e nós como professores de literatura é bom que a gente divulgue faça ver e ouvir o que temos feito em nossa prática teórica e docente é isso muito obrigado muito obrigado você professor Luiz Eduardo e já quase indo para a parte final das nossas apresentações eu esqueci de falar uma coisa que é importante que eu acho que aproveitar a presença aqui de Josalba Fabiana dos Santos foi através dela que eu conheci você o Francisco é um verdadeiro militante do ensino da literatura a segunda coletânea que eu participo dele e com Josalba eu participei da minha primeira coletânea livro sobre o ensino da literatura que foi o literatura e ensino de 2008 que você inclusive comentou sobre então é uma excelente oportunidade de revermos nos revermos todos um abraço um abraço professor obrigado por lembrar esse aspecto muito bom e agora nós vamos convidar os professores Tiago Alves e também Eliane Aparecida a fala de vocês aqui é muita vontade boa noite a todos e a todas é uma alegria participar dessa coletânea sobretudo né estar aqui nesta noite com renomados pesquisadores sobre literatura ensino e entre amigos né acabou de falar Marília Marila o Diógenes né pessoas que são muito caras e muito queridas mesmo quero agradecer Francisco ao convite aos demais organizadores a Luísa Helena ao Márcio né e o Diógenes para participar mesmo dessa obra tão necessária que vai refletir sobre o ensino de literatura no contexto da contemporaneidade o nosso capítulo né denomina-se Estética da Recepção por uma proposta de pesquisa em letras esse assunto é me é muito caro porque há 20 anos eu venho estudando Estética da Recepção meu mestrado meu doutorado enfim e mais do que nunca as pessoas me perguntam mas há uma atualidade né desse aporte teórico acho que no âmbito das preocupações que nós temos hoje com a formação do leitor em especial nesse contexto de falsas informações compartilhadas no meio social justificam-se né em especial no âmbito escolar pesquisas que utilizem como aporte teórico a Estética da Recepção porque consideram a comunicabilidade do leitor com o texto literário dotado de valor estético além de considerar a produtividade desse leitor na interação com o texto visando a sua formação como sujeito crítico capaz de refletir sobre essa realidade que o cerca e sobre a própria constituição do texto literário sempre em dialogia com outras produções contemporâneas né ao texto que ele lê e ao próprio leitor né então a Estética da Recepção ela é essencial quando se compreende que as obras literárias não são objetos fechados ou completos mas um evento aberto a ser concluído pela finalidade da produção qual seja a leitura né o Hans Robert Yals vai situar o surgimento em 67 na Universidade de Constanza como parte ali dos acontecimentos políticos intelectuais do período né e nesse cenário Yals afirma que a teoria da literatura funda-se na compreensão ainda não esgotada da historicidade própria da arte né e diferenciadora da sua compreensão outros estudos extremamente fundamentais para essa linha né são os de Wolfgang Isser que vai problematizar a relação dialógica na leitura como é que ela ocorre quando se lê né e ele afirma que vai decorrer das estruturas de comunicação do texto essa estrutura está o que subjacente aos vazios ou lacunas ali presentes né os quais vão indicar os pontos de entrada do leitor no universo ficcional então o Yals aponta que o texto supõe necessariamente um recebedor né que está incumbido do preenchimento desses vazios então há uma estrutura de apelo que invoca a participação de um leitor no caso né para feitura e fechamento do texto é o leitor implícito e a comunicação ocorre quando esse leitor na busca de sentido né da concretude ele vai resgatando a coerência do texto em que os vazios interromperam né preenchendo esses pontos de indeterminação por meio da imaginação então esse ato que vem da produtividade do leitor implica justamente a reapropriação de criações do passado segundo a perspectiva do presente e as obras literárias né para o Isar elas vão propiciar essa rica interação na qual o leitor recebe o sentido do texto ao constituí-lo então há uma atualização da leitura né muito presente nesse processo comunicativo que demanda um esforço do leitor mas justamente por se sentir considerado no relato por interagir é que ele obtém o prazer na leitura e ao sentir né essa apropriação do sentido e sentir que a obra ainda tem algo a lhe dizer né a gente detecta a vitalidade dessa obra conforme o Iauss né e essa vitalidade ela não resulta só das condições históricas ou biográficas do nascimento né ou do posicionamento do texto aí dentro de um contexto sucessório de desenvolvimento de um gênero mas dos critérios de recepção esse Virkungs Geschichte que é desse efeito produzido pela obra e da fama dela junto à posteridade que são critérios muito difíceis né de apreensão se você não tiver um suporte teórico então em síntese né torna-se bastante necessária a retomada de pesquisas configuradas em projetos de maior alcance vi ali a Marli falando de outras pessoas de projetos de longo alcance justamente estes que almejam compor bancos de dados e análises pertinentes para compreensão sobre o que e como se lê literatura dentro e fora das instituições escolares né embora haja esse termo programa no âmbito da pós-graduação estrito senso no Brasil os cursos para formação de mestres e doutores né o que se vê em grande parte da produção intelectual recente é a ausência de um conjunto de ações realmente programadas no tempo e no espaço de seus grupos de pesquisa então nós entendemos nesse capítulo né que as nossas organizações institucionais deveriam buscar a integração de trabalhos investigativos e um contínuo espaço temporal né que seja propício a essas pesquisas mais articuladas que o seu livro inclusive promove e põe em discussão né cujos resultados devem continuar consolidar e validar textos produzidos no território nacional abarcando problemas inerentes ao campo da educação e mais especificamente da educação literária né nesse sentido também em relação à pertinência das contribuições acadêmicos acadêmicos científicas a estética da recepção mostra-se inegavelmente atual né por isso nós convidamos aqueles que se interessam por literatura e leitura ensino de literatura a um exercício de pesquisa que seja sobretudo cuidadoso e muito preocupado com as crianças e os jovens brasileiros porque pra eles ainda hoje o texto literário infelizmente continua emudecido muito obrigada muito obrigado você professora e agora a gente dando sequência nós vamos convidar os professores Diógenes Buenos Buenos Aires né que também é um dos organizadores mas aqui agora como autor e Priscila Viegas fique muita vontade olá boa noite é com grande satisfação que daqui do outro lado da tela né nós aqui estamos participando do lançamento virtual né desta grande obra que já temos aí muitos nomes né que nós temos visto aí nos grupos e também agora nesse momento de apresentação de lançamento da obra e também os meus agradecimentos iniciais né em nome do professor Diógenes que convidou né me convidou para participar dessa grande coletânea e também já a grande satisfação de ter aqui né boa parte do corpus teórico que eu utilizo nas minhas pesquisas nas minhas investigações sobre o capítulo né que eu tenho o prazer de estar aí lado a lado com o professor Diógenes Buenos Aires de Carvalho ele é intitulado de o sistema literário digital fandom engajado na recepção do conto literário e na formação das competências leitoras do século 21 aqui eu vou abrir um parênteses para na medida que eu for falando né a palavra fandom eu vou aportuguesar vou utilizar fandom né porque também é uma é uma fala também que pode ser realizada então o que é que nós podemos falar a respeito dessa investigação ela é uma experiência né que de letramento literário digital que foi vivenciada por uma comunidade de jovens de uma escola pública de São Luís no Maranhão e os dados eles são provenientes da dissertação intitulada Clube da Leitura tecendo a formação de leitores juvenis na perspectiva do letramento literário que eu apresentei com orientação do professor Diógenes no mestrado acadêmico em letras da Universidade Estadual do Piauí no ano de 2016 então fazendo essas considerações iniciais o que mais que nós podemos apresentar né para o querer mais da leitura desse capítulo os sujeitos da pesquisa foram alunos que nós consideramos leitores voluntários de uma escola pública da rede estadual do Maranhão e esses alunos eles eram do primeiro ano do ensino médio e nós temos aqui algumas questões que nortearam essa investigação uma delas foi o desenvolvimento da prática metodológica Clube da Leitura a parte da leitura do conto literário pode contribuir para o letramento literário e digital de uma comunidade de jovens e de escola pública em processo de formação leitora também nos perguntamos qual a contribuição da prática de leitura investigada no processo de formação leitora de uma comunidade de jovens e ainda qual o perfil do leitor juvenil participante da prática metodológica Clube da Leitura e o que que nós percebemos essa é uma investigação que iniciou lá em 2016 no entanto nós vamos perceber que ela está em voga ela está atual porque hoje nós temos aí a questão das tecnologias digitais que no contexto atual elas estão aí repercutindo a respeito do uso dessas tecnologias e suas modificações e também como essas demandas elas são atendidas tanto pelos estudantes quanto pelos professores mas lá em 2016 o que que nós pensamos nós pensamos em aliar letramento literário digital com essa prática né chamada FANDOM que é uma prática avessada na participação então nós utilizamos o FANDOM como ferramenta de letramento digital e também como suporte às atividades de leitura literária que depois nós vamos ter né também como eu disse o gostinho de quero mais que vocês vão poder aprofundar na leitura do capítulo nós vamos perceber né que o FANDOM ele simboliza uma associação de pessoas onde fãs né de determinado produto cultural que pode ser um filme uma música um artista um seriado um livro ou qualquer outro artigo cultural então por isso que o artigo em questão né no caso o FANDOM o termo ele é difundido por meio da internet se popularizou nas mídias sociais e o que que nós percebemos por que não pegar esse artigo cultural e levá-lo para a sala de aula né a grande intenção é essa fazer com que os que os alunos estudantes eles fossem prosumidores né produtores e consumidores dessa arte aí que nós estamos mostrando para vocês nesse momento apresentando para vocês e nós vamos perceber que durante aí a pesquisa os estudantes eles realizaram várias práticas né do FANDOM entre elas as mais conhecidas vou citar aqui algumas fanfic fanarte alguns de repente já ouviram né os adolescentes falarem né de fanfic fanarte mas nesse capítulo em especial nós utilizamos né com a comunidade de leitores a respeito do cosplay e do fantrailer né então eles fizeram né baseado na leitura de um ponto de vários contos literários no artigo vocês vão ler sobre o artigo Tadeu versus Maria Angélica e tudo aquilo que os alunos produziram a partir da leitura né por meio aí do cosplay e do fantrailer e diante disso né como aqui é só uma síntese o que que nós podemos perceber né que quando se estuda literatura tem que haver uma peça fundamental entre o jovem leitor e a literatura que no caso é o mediador né que pode ser o professor ou outro mediador que esteja ali mais próximo daquele jovem só que esse mediador ele precisa estar ali sem preconceitos ele deve estar aberto às novas leituras e possibilidades literárias ele também ele vai perpassar pela evidência de que modificações na vida cotidiana e nas práticas escolares são demandas que sugerem rediscussões e ainda a coexistência aproveitosa entre o tradicional e o moderno ou seja entre o cânone e o fânone porque os fãs eles também produzem e tem a questão do termo fânone e hoje mais ainda nós vamos perceber a questão só para finalizar esse momento nós vamos perceber também que os nossos estudantes além de ter terem direito aos bens culturais eles também tem direito aos bens digitais então eu faço esse resumo de tudo que está escrito lá e também os convidos à leitura para não somente o artigo do qual eu estou apresentando mas todos os artigos que compõem esse grande livro essa grande coletânea que mais uma vez eu reforço é um prazer muito grande estar lado a lado com todos vocês então boa noite muito obrigado professora e nessa pegada do convite nós passamos a fala a professora Maria Inês Batista Campos e também o professor Tiago Jorge Ferreira Santos o momento é de vocês fique muita vontade boa noite Francisco boa noite a todos muito obrigada por participar dessa grande coletânea com todos né uma obra que eu acho que a apresentação que nós estamos vendo vai nos fazer ler eu acho que é um cada um tem uma pesquisa muito importante e significativa né eu quero agradecer nominalmente Francisco a você a Luísa ao Márcio ao Diógenes né essa empreitada que eu acho que é uma grande reunir brasileiros e estrangeiros eu acho que isso nos faz mais próximos e ao mesmo tempo uma partilha muito importante o artigo que eu escrevi com o professor Tiago Jorge é a respeito de materiais didáticos né uma das coisas com as quais os alunos mais convivem e a questão da literatura dentro dos manuais e nós pegamos um problema que é das literaturas africanas em livros didáticos do ensino médio cultura de povos em diálogo uma pergunta né e a questão foi investigar como essas literaturas africanas são apresentadas para os estudantes nos manuais escolares do ensino médio que foram aprovados no programa nacional do livro didático de 2018 né e aí a pergunta é quais os autores que foram incluídos nos manuais didáticos né e como é que foi feita essa seleção como é que eles foram introduzidos também que propostas didáticas né foram colocadas né como que as lutas identitárias apareceram a questão do racismo o plurilinguismo cultural né e como que os alunos foram levados a um posicionamento crítico a gente partiu de conceitos da teoria bactiniana um conceito do plurilinguismo cultural do bactin e do signo ideológico de voloshinovi né então a partir desses dois conceitos né de que a gente pudesse caminhar entendendo que o signo não é linguístico mas que é ideológico e que portanto a gente pudesse investigar como é que toda essa cultura de África entrava dentro do material didático é que a gente selecionou dois livros didáticos e agora o Tiago fala a respeito dos resultados que obtivemos boa noite a todas e todos bom eu gostaria de reforçar com muito mérito né os parabéns ao Francisco a Luiz ao Márcio e ao Diógenes que organizaram essa obra que tem tudo para ser enfim tem todos os predicados para ser uma obra de referência no ensino de literatura né bom é a esteira de pesquisas que a Marinejo desenvolve há anos lá na Universidade de São Paulo sobre os materiais os livros didáticos nós selecionamos duas obras aprovadas no PNLD de 2018 e são elas linguagem e interação e contexto interlocução e sentido duas obras amplamente conhecidas e utilizadas pelos professores nas aulas de língua portuguesa e literatura né nós buscamos investigar e agora falando em linhas gerais sobre os nossos resultados para dar um aperitivo aqui a todos vocês né a quem nos assiste nós analisamos as poesias de Cabo Verde que estavam nessas sequências didáticas poesias de Ignebissau de Moçambique de São Tomé e Príncipe e de Angola e nós buscamos verificar nessas poesias que não foram colocadas na sua integralidade ou seja partes delas foram selecionadas o que foi silenciado dessas poesias africanas de língua portuguesa né e nós verificamos né e aí a nossa análise que os os versos e as estrofes que foram silenciadas e clivadas foram estrofes e versos que continham algumas palavras como luta raiva combate sangue vingança chicote mãos tingidas de sangue ou seja todo o signo ideológico toda a expressão de luta de classe entre os africanos e os colonizadores foram apagados nas nas poesias o que emerge para o aluno são uma África exótica com roupas exóticas né com belas paisagens naturais praias e vegetações e essa luta de classes essa violência né que aconteceu em África isso foi um pouco apagado né obviamente que as nossas análises foram aprofundadas em cada um desses poemas né e desses apagamentos mas aqui a gente deixa um aperitivo a todos que se interessaram né por esse por esse capítulo e agradecemos novamente o convite e a participação nesta coletânea muito obrigado professores e agora dando sequência nós vamos passar a palavra para o professor Dangley de Castro muita vontade professor Dangley boa noite a todos parabenizo Francisco Luzia Márcio de Jorge pela iniciativa de fazer essa empreitada é um trabalho bastante difícil parabéns pela conclusão e pelo bom êxito do trabalho eu vou falar rapidamente né sobre o artigo o capítulo que eu selecionei para compor essa coletânea né eu vejo que os leitores dessa coletânea vão ter uma enorme contribuição no seu processo de reflexão que são pessoas variadas que tem um escopo de investigação bastante consolidado só vai agradecer a coletânea é o recorte que eu fiz aqui para apresentar para vocês e para publicar nessa coletânea é intitulado o lúdico e o imaginário na literatura infantil e juvenil o título já é um pouco indica o objeto de discussão que é naturalmente a especificidade do texto literário infantil e juvenil e o que eu chamo de um certo apagamento de uma discussão específica desses textos em um contexto estético mais amplo muitas vezes a literatura infantil ela ocupa um lugar um uso menor mas um lugar mais restrito em termos de discussão da literatura no âmbito mais estético isso por um lado ajuda as reflexões que se fazem a partir da presença do lúdico do imaginário infantil mas por outro lado podem gerar um distanciamento do leito hoje em relação às particularidades estéticas e a importância desses textos em um contexto de formação de leitores essa é a principal preocupação do estudo que faz uma reflexão a partir de alguns anos de José Paulo do Pai do Carlos do Mundo de Andrade em que a figura da infância e do imaginário infantil aparecem e são aprofundadas em discussões às vezes bem profundos o que nos faz pensar no lugar do leitor literário um leitor que precisa por um lado compreender os aspectos lúdicos do enfrentamento do texto literário e por outro lado compreender também a complexidade desses textos pensando em aspectos mais formativos da própria natureza do livro então a ideia central foi buscar trazer a baila uma valorização do texto literário infantil e ao mesmo tempo contribuir para a formação de leitores a partir do contato com a obra para além apenas do aspecto lúdico que fazemos uma discussão igual o público ocupa o Roberto Stark mas ao mesmo tempo problematiza essa leitura abiasco ingênua que tradicionalmente tende a se implementar a consequência da literatura infantil e juvenil nós naturalmente consideramos os aspectos do imaginário infantil mas problematizamos esse lugar no ensino da literatura como obra estilisticamente construída e com a sua complexidade o que é naturalmente um processo de leito por isso nós vamos para o final fazer uma discussão sobre o lugar do leitor como é que o leitor literário deve ser pensado na contraposição até com esse leito mais comum que está ligado a um em linhas gerais é isso acho que os leitores quando forem entrar em contato com o texto verão as especificidades limitantes que nós fazemos lá novamente parabenizam o trabalho de todos acho que vocês estão de parabéns nós estamos de parabéns que construímos um livro que seguramente será referência no futuro para se pensar o ensino de literatura e os contextos de ensino que também ultrapassam o limite da escola nós formamos leitores quando nós lemos também para os nossos filhos fora da escola um abraço e parabéns novamente a todos muito obrigado professor e dando continuidade a nossa programação a fala e a vez é do professor José Hélder professor Hélder não sei se ele está na sala para dar uma olhada rápida mas se tiver a fala é sua professor muita vontade acha que não está então nós vamos passar para a próxima apresentação agora com a professora Silvana Augusta fique muita vontade professora a fala é sua boa noite a todos e todas eu gostaria de agradecer ao Francisco ao professor Márcio que me fez o convite diretamente para estar participando da coletânea ao professor Diógenes e ao professor Luísa é uma honra fazer parte de uma obra de tamanho envergadura relevância acadêmica social como essa parabenizar o esforço de organização todo o tempo que se leva para se executar esse processo e gostaria de começar brindando a todos vocês meus colegas de autoria e o público aqui presente com o poema de Orides Fontela uma vez que o meu capítulo em coautoria com o professor Antônio Fernandes Júnior e com a professora Juscileia Fonseca se intitula A poesia nossa de cada dia nos dá e hoje o pibide e a exploração do texto poético em sala de aula cito Orides saber de cor o silêncio diamante e ou espelho o silêncio além do branco saber seu peso seu signo habitar sua estrela impiedosa saber seu centro vazio esplendor além da vida e vida além da memória saber de cor o silêncio e profaná-lo dissolvê-lo em palavras a gente trata nesse capítulo de uma proposição de descrição de atividade com o texto poético em sala de aula da educação básica mais precisamente no ensino fundamental dois a partir do projeto PIBID consideramos primeiramente o caráter um tanto marginal do texto poético em sala de aula começamos dizendo sobre a visibilidade ou a invisibilidade desse gênero neste espaço citamos o nosso colega Helder Pinheiro para quem há uma série de equívocos de práticas de mediação de leitora contexto poética em sala de aula um desses equívocos sendo uma perspectiva moralizante no tratamento de determinadas temáticas entre outros partimos do pressuposto de que há benesses que somente o texto poético pode nos trazer e aí citamos T.S. Eliott para quem para além de qualquer intenção específica que a poesia possa ter há sempre comunicação de alguma nova experiência ou uma nova compreensão do familiar ou a expressão de algo que experimentamos e para o que não temos palavras o que amplia nossa consciência ou apura nossa sensibilidade também professora Goiandira Ortiz Camargo e Severina Guimarães elas dizem que o gênero literário mais marginalizado é o poético a poesia é deixada de lado e assim se perde boa oportunidade de formação humana de acordar sujeitos capazes de exercitar áreas do cérebro até então desconhecidas de se interessar por algo que está além do aparente da fluidez de valores que a modernidade nos legou e para falar um pouco da relevância do PIBID né relevância desse programa tanto academicamente quanto socialmente e para contextualizar um pouco para os nossos colegas autores sobretudo do exterior o PIBID lançado em dezembro de 2007 é parte das ações do governo federal no sentido de efetivar o programa de desenvolvimento da educação e fomentar a formação inicial de docentes para educação básica bem como propicia ações no sentido de formação continuada de professores que já atuam nessa esfera da educação ao longo de sua existência o programa tem representado um avanço no sentido de fazer dialogar a universidade e as escolas infelizmente não raras vezes o programa se vê ameaçado de cortes de fomento de bolsas mas o PIBID tem resistido ao longo do tempo e a importância de se pensar através desses programas a questão da formação dos professores dialoga muito com o que o professor Secantini diz num artigo publicado na revista miscelânea a respeito da natureza das nossas universidades de como elas foram geradas criadas né então ele diz se considerarmos por exemplo a experiência da Universidade de São Paulo USP fundada em 1934 como paradigmática para implantação gradativa em décadas posteriores de universidades por todo território nacional observaremos que preponderou um modelo de universidade de matriz francesa que na área das ciências humanas valorizava essencialmente a alta cultura desinteressada e não a formação de professores esse artigo do professor Secantini é de 1995 e nós acreditamos que o PIBID é uma forma de retirar desencastelar a universidade né somente dessa alta cultura desinteressada e fazê-la um importante centro de formação de professores né através das dos cursos de licenciatura então o nosso capítulo ele segue fazendo uma descrição das atividades que trabalhamos em sala de aula os coordenadores de área a professora supervisora os BIDs né os PIBIDianos e o público atendido que foram os estudantes da educação básica é baseando-nos metodologicamente na questão da sequência didática né proposta por Dous Noverhaz e Chenevelli é montamos uma sequência de oito aulas em que tentamos primar pela questão da fruição estética do lúdico né por mais que essa palavra pode estar hoje em dia desgastada ela tem um laço teórico importante né se considerarmos por exemplo John Wisinger com aquela obra Homo Ludens né em que ele fala o quanto de beleza de liberdade é preciso haver no jogo e consideramos que as nossas atividades propostas nessa sequência didática primaram por essa concepção e também por uma concepção de literatura mais transitiva e não autotélica né como bem nos lembra a professora Anne Ruxel e aí promovemos uma série de atividades que estão descritas no capítulo e o o leitor da obra poderá acompanhar contento elas não se constituem de modo algum receitas pedagógicas né é uma um relato de experiência de uma mediação de leitura que nós consideramos que teve êxito e eu termino dizendo agora que se a poesia é constituída de silêncio e som acreditamos ter tal como no poema de Orides Fontela que epigrafa o presente texto fomentado na sala de aula a desejada profanação e dissolução do silêncio em palavras muito obrigada pela oportunidade e pela atenção muito obrigado a você professora Silvana e agora para finalizar essa programação com chave de ouro nós vamos convidar a professora Rosemary Feira da Silva professora você tem toda a nossa atenção fique muita vontade muito obrigada Francisco bom diz o ditado né quem espera sempre alcança então última mas estou aqui né muito bem meus agradecimentos a editora Mercado de Letras ao NITEPAC aos organizadores dessa coletânea a Luísa o Márcio o Diógenes e o Francisco a todos os colegas autores autoras tradutores tradutoras que trabalharam nessa coletânea com muito afinco gostaria de agradecer imensamente ao público presente né alunos que estão aqui professores que estão aqui nos ouvindo enfim é com muito carinho né que nós trabalhamos fizemos esse trabalho e que a gente coloca agora né pra circular bem o meu texto intitula-se relevância do texto literário afro-brasileiro para o ensino da literatura na educação básica é o texto que fecha portanto essa coletânea é eu destaco no texto alguns aspectos importantes é começo inclusive introduzindo e destacando a importância do mestrado profissional em letras do prof. letras né essa grande conexão que é que faz o prof. letras nessas 49 instituições de ensino superior no Brasil federais e estaduais também e logicamente que a partir do prof. letras eu enquanto professora do prof. letras da UMEB Campos 5 Santo Antônio de Jesus eu exatamente começo a problematizar o que é o ensino né o que é ensinar e logicamente eu vou dialogar com o Paulo Freire no meu texto e obviamente mostrando como é que o processo de ensino é esse processo ativo de uma pedagogia consciente de uma pedagogia autônoma né que requer muita reflexão crítica óbvio mas também que requer ação né porque eu acho que não basta né eu acho que não basta só refletir nós temos que começar a agir e agir no compasso muito bem determinado né do que é e do que pode ser essa mudança que o ensino no Brasil que a educação no Brasil precisa muito bem eu argumento também que esse processo é um processo uma via de mão dupla e que as escolas ainda padecem né de suas políticas educacionais porque obviamente as escolas ainda se constituem em determinadas temáticas como um entrave então portanto eu destaco as relações étnico-raciais na escola brasileira e na escola pública brasileira como um entrave apesar de nós termos duas leis importantíssimas a 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008 que dá uma abertura para a amplitude e introdução do ensino de história e cultura africana afro-brasileira e também indígena na escola sobretudo da literatura mas que ainda não vem não é suficiente para que essa mudança se constitua de uma maneira mais efetiva nós sabemos que o sistema educacional brasileiro é um sistema que necessita obviamente de mudanças mudanças que são direcionadas pela modernidade e pela preconização da existência que sujeito é esse que existe na modernidade nós não podemos mais negligenciar a importância da existência desse sujeito e quais são esses sujeitos quais são essas identidades que estão circulando que precisam circular obviamente e que precisam ser discutidas e que a escola precisa discutir e que o texto literário afro-brasileiro faz isso com muita competência faz isso com muita pontualidade faz isso com muita exaustão então portanto é imprescindível que a gente estude língua que a gente estude literatura no estudo no estudo de língua de literatura é imprescindível que as intervenções que sejam feitas a partir do texto literário levem em consideração que o conhecimento é uma construção coletiva é uma construção individual mas é também uma construção coletiva como ignorar no Brasil o Brasil como um país diaspórico como ignorar por exemplo que nós a experiência das comunidades como ignorar por exemplo que a escola precisa ter essa abertura do estudo da aproximação desses usos linguísticos e de intervenção do texto de estudo do texto que necessariamente caracteriza quem fala quem lê quem escreve já não podemos mais então portanto a profletras tem um papel dual a literatura tem um papel dual e obviamente que as temáticas escolhidas para serem trabalhadas e introduzidas na escola precisam ser de extremo interesse do leitor os meus alunos do profletras dizem que o principal problema é que os alunos da escola básica não leem e não escrevem eu sempre digo para eles que eles não têm um problema porque obviamente vai depender do que o professor do que a professora da escola básica oferece como leitura a esse aluno será que os textos literários estão reverberando exatamente sobre a experiência dessas realidades ou será que o professor está ignorando que essas realidades são necessárias de serem observadas de serem pontuadas de serem exaustivamente estudadas então portanto no Brasil existe uma discussão muito grande sobre uma política antirracista e eu toco isso no texto como por exemplo preconizar uma educação antirracista e que isso sirva para todos isso não é uma prerrogativa apenas de indígenas afro-brasileiros mas sim de todos que estão envolvidos com a educação então portanto falou-se muito tempo atrás da ausência do material do texto afro-brasileiro em 2011 lançada uma coletânea uma antologia importantíssima chamada literatura e afro-descendente e nessa antologia a gente vê dividido em quatro volumes como os escritores afro-brasileiros negros afro-brasileiros desde o século XIX estão produzindo então a gente imagina que material existe a gente tem material a gente tem pessoas escrevendo e a gente precisa que esses textos sejam levados a essa formação leitora a escola a escola no Brasil e a escola pública brasileira não pode mais negligenciar esse tipo de conhecimento ao algum da escola então portanto é necessário que a gente entenda que esses textos discutem a pertença racial essa voz autoral negra que é importantíssima um ponto de vista matemática que são direcionados inclusive a um público que também está muito muito próximo do que os textos abordam então portanto que experiência é essa que o texto afro-brasileiro preconiza como diz o Fanon e eu argumento inclusive que são textos de um caráter filosófico de um caráter existencialista que vai exatamente problematizar a existência desses sujeitos então portanto destaco a autoria feminina negra nós mulheres nós escritoras nós escritoras negras estamos o que estamos pensando o que estamos escrevendo a Cristiane Sobral diz uma coisa importantíssima não vou mais lavar os braços sinto muito aprendi a ler e eu acrescento aprendi a escrever então portanto que movimento é esse revolucionário que educação precisa que movimento é esse revolucionário no imaginário dos leitores trazido pelo texto literário afro-brasileiro então portanto é nessa toada que o meu texto encerra essa coletânea e obviamente numa discussão que mostra que educação no Brasil deve haver na educação no Brasil justiça social para uma educação democrática para uma educação que seja transformadora exatamente para todos sem nenhum tipo de exceção e não se distanciando do texto literário muito pelo contrário trazendo o texto literário para a nossa discussão me permitam ler um poema intitulado Ânsia de Lia Vieira pisca a memória imagens de tempos remotos e também de coisas recentes o ar está pesado tem estado no mundo lá fora há fome não se come no mundo cá dentro há cansaço há um medo grande uma coisa de susto como se fosse acontecer não brotar nunca mais algo disforme cá dentro loucura que explode prestes a estilhaçar alma de vidro talvez seja a resposta que espero talvez seja apenas meu ego egocêntrico egoísta que latejante deseja amor nesse momento todos nós desejamos amor nesse momento todos nós precisamos de saúde nesse momento todos nós precisamos da literatura precisamos do texto literário e do texto literário que nos faça sair do nosso lugar comum e atingir mundos inimagináveis inimagináveis e também transformadores muito obrigada muito obrigado professora Rosemary e realmente você fechou com chave de ouro aqui a nossa live então eu quero agradecer a presença de todos os colegas e também de você que nos acompanhou aqui pelo YouTube como disse a professora Rosemary muita saúde